Pessoal, tá aqui Bruna Lohane, tava no hotel aqui na pousada, junto com o cara me traindo, me traindo, ela tá lá dentro, o cara tá lá dentro, ela pegou meu carro, sumiu, tá bom? Aí ó, olha aí sua Bruninha Lohane aí ó, seguidoras, vou mostrar pra vocês aqui a realidade, ó, é isso aqui que eu ganho. E a fofoca da semana na internet é o caso da influencer aí, da suposta traição dessa influencer, é Bruna Lohane, né? Cara, que já entendemos que não houve traição, coisa nenhuma, e é difícil gravar aqui nessa... Vamos começar com uma oração antes, porque esse lugar onde eu gravo os meus conteúdos, é complicado, né? Então às vezes é só ligar a câmera que parece que vem os endemoniados, sabe? Saem não sei de onde, estão alojados não sei de onde e vêm pra perturbar, tirar a paz, né? Vamos lá, oremos! Senhor Deus, repreenda todo espírito maligno, espírito de crente de confusão, crente inconveniente que faz barulho, que liga som, toda hora som no último volume, para atrapalhar o trabalho dos outros. Ele não se preocupa se está agradando ou não, ele apenas pensa em si mesmo, que se dane os outros. Ó Deus, põe a mão! Faça no mínimo queimar o aparelho de som, ou a polícia chega aí dando cacetada, para honrar a glória do teu nome, amém? Porque, tipo assim, tudo posso, mas nem tudo é conveniente. Algo mais ou menos assim. Bem, vamos lá. E o caso da semana é essa fofoca que está estourando aí nas redes sociais, que é o caso da suposta traição dessa influencer, que está estouradíssima, mano, no TikTok, né? E nas redes sociais, Bruna Lohane. Gente, que situação, hein? Constrangedora, que situação delicada. Bom, enfim, vamos ao que interessa. Leandro Lohane, com seu marido, que a acompanha desde sempre, soltou um vídeo aí, né, expondo a influencer, alegando que ela estaria com um suposto amante no motel, numa pousada, algo assim, né? O que causa muita estranheza é que ele definitivamente não mostrou, né, não comprovou, certo, o amante, né, que, de fato, ela estaria realmente o traindo. E algumas análises e observações e alguns pontos de vista que já foram colocados no ar, alega que ele realmente só quis, foi intencionalmente no propósito de denegrir a imagem da influencer, já que o seu casamento estava em colapso, entrando em colapso, ou acabaram de entrar em colapso, né, já estava rachado, e aí ele resolveu chutar o balde, meter o pé na barraca, tá ligado? E, na minha opinião, foi um golpe baixo, um tiro pela culatra, tirou no próprio pé. Porque, a partir do momento que ele não consegue comprovar com evidências concretas que houve ali, de fato, uma traição, então, ele está puramente defamando e denegrindo. Isso cabe até o quê? Cabe até processo. Então, tem que tomar muito cuidado com o que fala, gente. Tem que tomar muito cuidado com as ações e as atitudes. Mas, infelizmente, é triste, né, toda a separação é triste, mas o que nós podemos concluir dessa história é que eles já vinham, já conhecido antes mesmo da internet, né, eram pessoas simples, humildes, se conheceram e resolveram se casar, né. Segundo o depoimento dele em vídeo, era um cara de fazenda que saiu ali, sabe, para contrair matrimônio com a pessoa que ele amava e criou vários projetos, teve vários planos de construir uma família, aquilo que culturalmente nós já estamos habituados. Então, ele sonhava com filhos e tal, só que eu acho que ele não esperava por uma coisa assim inusitada na vida deles, que é a questão de virar celebridade na internet, né. No caso, a esposa, Lohane, que começou gravando vídeos para o TikTok e foi ganhando uma proporção, e a internet, ela é assim. Foi o que aconteceu com a garota Lohane, que tem mais de milhões, na verdade, tem milhões, eu não consigo mensurar, eu não fiz esse levantamento, mas ela tem milhões de seguidores na internet afora. No TikTok tem mais de um milhão, no Instagram tem mais de um milhão. Gente, ela realmente, ela é um fenômeno, o seu conteúdo, como eu falei, é universal e atinge todos os países, né, pelo fato dela não usar, na maioria dos seus vídeos, não usar áudio. Então, ela faz conteúdo de organização e isso é um conteúdo, assim, satisfatório, né, vamos dizer, que tem muito engajamento, que tem muita interação. E, consequentemente, o que que acontece? Fica famosa. Olha o que que eu falei. Tá repreendido! Sai! Bom, senhora, tem que repreender. Quando algo tá surgindo pra te atrapalhar, você repreende. Voltando aqui. Então, ela é uma garota, mano, que aconteceu na internet, certo? Tem uma legião de fãs, legião de seguidores, é aclamada, seu conteúdo é muito visualizado, é muito engajado, e, consequentemente, vem o que, mano? Dinheiro, né? Dinheiro, ela ganha muito bem, certo? Então, da noite pro dia, uma mulher que saiu da fazenda, do interior, veio pra uma cidade grande, conheceu a internet, e a internet fez a vida dela mudar, da noite pro dia. Eu imagino que é muito complicado pra um homem, né, que tem a cultura, né, principalmente dentro da religião, da qual os homens são doutrinados, as mulheres são doutrinadas, a quê? O princípio da família, que o homem, ele é o cabeça, certo? Ele não é só o chefe, ele é o cabeça da mulher, é assim que é ensinado, na igreja. Então, o homem, ele é o provedor, o homem, ele está no controle de tudo, ele é a base, certo? Ele é a base da família, então ele tem autonomia, ele tem a autoridade sobre a família, ele é o manda-chuva, é assim que é ensinado nas igrejas, certo? Então ele traz essa cultura com ele. Então, é muito complicado o homem ver a mulher tendo uma ascensão social, da qual ele não esperava, da qual ele não estava programado, da qual ele não foi ensinado, da qual ele não foi doutrinado. O que que acontece? vira um reboliço na cabeça desse homem, certo? E, evidentemente, ele não vai admitir a autonomia, principalmente financeira, da mulher. Isso mexe com o ego desse homem, que não está apto a abrir a cabeça para o novo, ele não está receptivo a entender, a compreender essas mudanças, essas metamorfoses sociais. ele não está preparado. Então, o que que acontece? Sabe? O teu psicológico fica abalado. Então, ele adota medidas e comportamentos das quais vai, consequentemente, mano, ruir, rachar essa relação. Sabe? Seja por ciúmes, seja por ego, um ego ferido, que possivelmente o levou a cometer essa estoutice de pegar um celular e expor a própria esposa ao ridículo, tentando ridicularizar a sua imagem com o propósito de cancelar ela diante dos teus fãs, dos teus milhares, milhões de fãs. Certo? Quando que tudo que ela construiu ali foi ao longo do tempo e junto com ele. E possivelmente, cara, eu vou falar para vocês, é muito difícil para um homem aceitar. porque culturalmente, como eu já havia dito antes, os homens, nós vivemos numa cultura patriarcal, onde o homem é o que manda. O mundo é voltado para os homens, não é verdade? E quando isso foge do controle dele, ele pira na batatinha e faz umas loucuras dessas. Claro, eu não estou aqui crucificando e nem julgando. Há dois lados da moeda, há dois aspectos, né? É bem provável também que existe essa hipótese que eu vou colocar aqui agora. E até então, nós sabemos, né? Nós sabemos, nós sabemos que o dinheiro e o status mexem, mexem com a cabeça de qualquer um, seja homem ou mulher, certo? É bem provável que haja um fundo de verdade no que ele está dizendo, que quando ele conheceu ela, era uma pessoa. A partir do momento que ela foi ficando famosa, conhecidíssima na internet e ganhando dinheiro e ganhando status e atrás disso vem o que? Vem as propostas, vem os manjares, certo? Vem, gente, vem, consequentemente vem. e provavelmente ele não soube lidar com o assédio, ele não soube lidar com a fama, com o status da própria esposa. Ele se sentiu inseguro diante dessa dimensionalidade que ela alcançou através do seu trabalho, através do seu trabalho como criadora de conteúdo, certo? Isso abala e mexeu com o seu psicológico. Isso transtornou ele de certa forma. E sim, gente, pode ser que tenha um fundo de verdade aí, ele percebeu essas mudanças. Talvez ele não se sentiu seguro diante dessa fama de tanto dinheiro, de tanta transformação, algo assim que mudou muito rápido e diante dessas mudanças ele se sentiu inseguro. Ele, 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 ele de repente ele colocou no coração que poderia perdê-la e que ele ali não teria mais aquele lugar, aquela importância que até então ele tivera antes. Quando que na verdade ele poderia estar aberto, receptivo, né, por novo, pra mudança, se readaptar. E eu acho que é muito difícil, mas o que ele teria que fazer era apoiá-la, era celebrar junto com ela a fama, as conquistas que até então eles conseguiram juntos. E não importa se é ela que está à frente, se é graças a ela, se é através da sua competência, da sua potencialidade na qual vieram esses frutos. O certo era ele celebrar, incentivar, porque esse é o papel do companheiro. Isso que constitui o casamento dentro de uma unidade, os dois construírem algo juntos, mas não, piram na batatinha. E por outro lado, nós bem sabemos também, né, bem sabemos também, que há muitas mulheres, principalmente cristãs, que sofrem todo tipo de abuso, justamente por essa mentalidade de que o homem é o chefe, ele é o cabeça, ele é o mandante, ele é o provedor, então, portanto, o que ele determina está determinado. E quantas mulheres que sofrem abusos, abusos psicológicos, certo? Porque está dentro de um relacionamento tóxico e em nome da religião ela está atada, ela está presa, ela sofre calada, na esperança de que opere-se o milagre de Deus em converter aquele homem, ou então em desagradar a Deus, porque o pastor ensinou assim, que não se deve separar-se mediante a um relacionamento tóxico, a um relacionamento abusivo, por quê? Porque está fundamentado que a mulher tem que suportar, o amor suporta tudo, até o fim, só que não é bem assim não. Deus nos criou para nós vivermos uma vida plena de felicidade, certo? E de realização, foi para isso que ele nos criou, embora ele diga que aqui, mano, é luta, o próprio também disse que é luta, só que ninguém é obrigado a ficar debaixo de uma relação da qual está infeliz de maneira nenhuma, sobre por qualquer pretexto, religioso, profissional, não. Então, eu acho que para mim, o único tiro no pé que ele deu foi essa exposição, essa estratégia de criar uma mentira envolto da imagem da esposa, sem prova concreta. No mais, eu só lamento por tudo que está acontecendo, porque uma separação não é fácil, não é fácil, mas que faltou diálogo, faltou renúncia, abrir mão do próprio ego, porque o amor também consiste nisso, né? Enfim, enfim, paz e o Senhor fica com Deus, pau no cu de todo mundo. Ai, cachorro, ai, cachorro, e abriu! Música